Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Diversos ataques de morcegos têm preocupado os criadores de gado Brasil afora. Apesar de pequenos no tamanho, o ataque destes animais pode causar prejuízos gigantes ao rebanho. Confira comigo as consequências que podem ocorrer quando o morcego decide atacar o rebanho bovino. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça e ajuda bastante o nosso canal. Os morcegos são transmissores de doenças para o gado, como a raiva, causando prejuízos ao produtor. A raiva afeta o sistema neurológico do animal e pode levar à morte todo o rebanho. A estimativa é a perda de 50 mil cabeças por ano no país. Em um primeiro momento, podem até parecer fortes. Mas as imagens gravadas em uma propriedade rural, em Colônia Barreiros, em Cascavel, é uma forma de orientar os produtores a observar os sintomas de um animal atacado por um morcego e infectado pela raiva bovina. Opa! Fica aí, filho. Vamos ver se ele tem mordida. Esse aí é o sintoma de raiva, gente. E ele está com o escorrido do lado ali, mas tem bastante berne também. Mas pelo jeito ele foi atacado por um morcego. Esse é o sintoma da raiva no animal. Ele está um pouco agressivo, mas esse aí é nelorado. O trem é bruto. Aí, gente. Agora a gente vai esperar ele morrer. Para vir fazer o coleto do... A raiva é uma doença viral, transmitida no Brasil pelo morcego da espécie hematófago, comumente encontrado em áreas escuras e de mata. Provoca inflamação e uma vez que atinge o sistema nervoso central, é fatal. No caso dos bovinos, pode levar de 30 a 60 dias para os sintomas se manifestarem no animal. Conforme a unidade da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Os principais sintomas do animal mordido são Andar cambaleante, paralisia, cialorréia e opistótono, que é o estado onde pescoço e coluna vertebral formam uma posição em arco côncavo para trás. A raiva é considerada uma das doenças infecciosas mais importantes em todo o mundo, dadas as consequências que provoca para a saúde humana, animal e para a economia global. Do ponto de vista da doença, sua principal característica é o fato de ser praticamente 100% letal. Ou seja, tanto animais quanto seres humanos que desenvolvem a doença, o destino final é o óbito, após um período de evolução clínica de até 10 dias no caso dos animais. Como sabemos, a raiva é uma doença fatal também para os seres humanos. Desta forma, o produtor e seus funcionários devem evitar o contato com a saliva de herbívoros com sinais de doença nervosa, pois no Brasil existe uma grande chance da causa desta doença ser o vírus da raiva. Pelo mesmo motivo, não devem fazer tentativas de necropsia e, principalmente, não devem manipular o cérebro e tecidos anexos. Outra orientação importante é que pessoas que tiveram contato com estes animais devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou conversar com seu médico, no sentido de avaliar o caso e, se necessário, realizar o protocolo de imunização antirrábica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!